E aí pessoal, bem vindos, esse é o Superstar 3900, um senhor equipamento Um rádio que cumpriu seu papel quando foi lançado no final da década de 70, início de década de 80 É um rádio muito novo, até com uma fita isolante aqui em cima para poder evitar de arranhar Ele vai ganhar acessório novo, que é uma câmara de eco ajustável Eu particularmente, isso é questão de gosto, para não alterar nada no painel do rádio Eu deixaria essa câmara de eco apenas ligada no canal 9 aqui por exemplo Ou no noise blanker, eu não colocaria ajuste, eu particularmente não gosto Mas como o proprietário quer fazer um ajuste personalizado Ele preferiu colocar com potenciômetro, então a gente vai fazer a instalação E já já vou te mostrar como que ficou, fica muito legal Equipamento original, você nota o parentesco das bobinas Quem me acompanha há bastante tempo, sabe exatamente do que eu estou falando A saída do rádio todinha, revisada, frequência, tudinho Rádio muito novinho A gente vai alocar nessa região aqui Que é uma parte que eu considero original do rádio Todos os rádios vêm por aqui com o suporte original, a câmara de eco Aqui você vê uma instalação limpa, direto, aqui Tudo original, sem gambiar Aqui você nota que a câmara de eco já foi instalada O botão no painel já foi colocado Dá uma flagrada aí na instalação Pra você ver que não tem gambiarra Tudo dentro dos conformes Fazer um teste É o seguinte, você não quer escutar a sua voz Você vai desligar O retorno, tá? Ele vai modular normal Aí você vai ter a oportunidade de fazer o que você quiser Com o equipamento Mesmo estando com o eco ligado, tá? Agora, você quer ouvir sua voz Você vai ligar aqui o monitor de áudio Talkback Alô, teste, baixar um pouquinho aqui Peraí Desligou, acabou Baixando aqui o ganho de microfone Pra não dar microfonia Beleza? Agora o áudio já sai no alto-falante Porque a gente ligou aqui o Talkback Coloquei mais um botão aqui Tá vendo? Esse aqui vai ser o eco Como é que você vai saber a estacionária? Continua do mesmo jeito Ela tá pré-ajustada, tá vendo? Se tiver alguma alteração Você vai ter que mexer no acoplador de antenas Tá bom? Qualquer rádio que tenha leitor de estacionária Ele apenas lê a estacionária Ele não faz alteração Então, você viu Tá calibrado Você vai mostrar a estacionária Tô usando uma outra carga Tá um pouquinho alta aqui a estacionária O que você vai fazer? Você vai acoplar e zé finir Tá pronto, não tem amolação Show de bola? Então vamos ao teste Pra te mostrar como é que ficou Ó, ligando aqui a câmara de eco Ela tá no máximo Coloquei bem baixinho aqui o eco Pra gente ver Uma posição aqui do eco Pra poder ficar só de reverbo de fundo Um pouquinho mais de eco Tá vendo? Bem de longe Alô, teste Vou dar um pouquinho mais de grau Você pode conversar com a câmara de eco assim Vai dar esse efeito de repetir a frase no fundo Baixar um pouquinho mais aqui o ganho de microfone Tá vendo? Vou dar um pouquinho mais de grau Ele vai ficar repetindo a frase Entendeu? Isso aqui é baixar a intensidade Beleza pura Fazer uma longa agora Tá vendo? Ele fica repetindo de boa Aqui você vai controlar O tamanho Da frase Entendeu aí? Pra quem tá acostumado com meus vídeos Tá Habituado a ver os vídeos Já viu que essa câmara de eco Ficou igual aquele meu primeiro vídeo Há uns Muitos anos atrás Repetindo 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 Aqui a gente tem a robótica Alô, teste Oi Alô, teste Viu? Brasil Brasil Alô, teste Alô, teste Alô, teste Alô, testando 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 O app pode ficar O app pode ficar E você pode desligar aqui o Talkback E ele tá lá, ó Clicando Então, a ideia aqui é o seguinte Caso você não queira o eco Você pode desligar O Talkback vai sair a sua voz Mas aí não tem por que manter o Talkback ligado Você desliga, tá bom? Uma segunda situação Deixe o Talkback ligado Ajusta o eco Para uma posição confortável Alô, teste Alô Alô Oi Oi Alô, testando Colocou o eco Numa posição confortável Desliga O Talkback Que não vai apitar mais E pode escancarar o grande microfone Que quem escutar do lado de lá Tô no canal 16 aqui Deixa eu mudar de banda Deixa eu colocar no 16 ali No meu Não, melhor colocar no 9 ali Que tá só piscando ali Alô Alô, alô Oi Olá Tá vendo? Aquele efeito de Locutor de rádio AM No jogo de futebol Alô Teste Alô 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 Viu aí? Gostou? A ideia é essa, cara Você poder ter uma câmera de eco de qualidade No seu equipamento Sem alterar a originalidade Claro que a gente teve que abrir mão aqui de uma função Que é você calibrar a estacionária Mas como eu te falei Ele tá pré-calibrado Você vai passar pra posição de cal Você pode ir direto pra SWR Você vai apertar aqui o microfone Ele vai te mostrar Ele vai identificar a estacionária E você vai baixar a estacionária Usando um acoplador Show? Alô 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 1, 2, 1, 2, 1, 2 No outro rádio ali, ó 1, 2, 1, 2, 1, 2 Alô Viu? Oi Brasil Alô Comendor de Angu Cara, gente Boa demais da conta É um gozador de marca maior Gostei muito de te conhecer Te agradeço muito pela sua confiança Pela oportunidade de trabalho que você me deu De poder prestar um serviço no seu equipamento Eu tenho certeza Que você vai ficar muito satisfeito Tá bom? Quer uma camada de eco legal? Entra em contato A gente coloca no seu rádio Pode manter o rádio original sem problema Ou pode melhorar o equipamento Isso aí É de acordo com a demanda do cliente É você que manda Tá bom, querido? Um abraço Fica com Deus Tenho certeza que vocês gostaram Então, quebra o meu galho Compartilhe nos seus grupos Muita gente tá afim de fazer esse mesmo serviço Um abraço Deus abençoe Muita gente tá afim de fazer esse mesmo 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 Muita gente tá afim de fazer esse mesmo